É o Biel Beat, mano O resto é virar lata corrada De paredão ao paredão Ele que tá comandando a porra do som Esse é o Biel Beat 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 Só modelão No clube da 17 Vem as minas de Hong Kong Procurando rachi Muita band Chapa de long Tabela de skunk Eu já sei o que elas fuma No meio da neblina Pode vir Esse agora na bunda Vai tacar na bunda Vem tacar na bunda No meio da neblina Pode vir tacar na bunda Vai tacar na bunda Vem tacar na bunda No bumbi da 17 Vem tacar na bunda Se o bumbi da neblina Vai tacar na bunda 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 Esse é o Bielbiz, esse é o Bielbiz, esse é o Bielbiz Por favor, Debrão Ah, se o modo inteiro me entende, deixa eu vir Despeito, homem